Bom dia, camaradas. Começo naturalmente, em primeiro lugar, também por saudar a mesa, por saudar o Presidente da mesa, Alberto Messias, com quem hoje tem a honra de partilhar o mesmo local e aproveito para saudar pela vitória eleitoral nos Açores, quer Alberto, quer toda a juventude socialista dos Açores, pela importância que teve neste combate eleitoral que recentemente vencemos. Um cumprimento também, e obviamente não poderia deixar de ser, à Conselha Anfitriã, a Viseu, à Distrital Anfitriã, ao trabalho efetuado pela COC na organização deste Congresso e uma palavra também especial ao nosso Secretário-Geral. Penso que o vídeo foi elucidativo, o relatório de atividades também, daquilo que foi a importância de um Secretário-Geral ativo, empenhado junto dos militantes e com uma capacidade intelectual e uma solidez ideológica que realmente é um exemplo num combate crucial que a juventude socialista e toda a juventude portuguesa tem que travar, que é combater o afastamento dos jovens da política. Ter um Secretário-Geral como este, ter um exemplo destes na política, penso que é um orgulho para toda uma estrutura e deve ser um orgulho para a juventude socialista. E em meu nome pessoal, Pedro Alves, muito obrigado pelo teu exemplo e pela tua dedicação a esta estrutura. Camaradas, vivemos num período, e este foi um mandato, onde assistimos ao maior ataque à juventude que há memória, no protocolo democrático, por parte dos que condenam os jovens portugueses à imigração, à precariedade, ao desemprego, à vida em casa dos pais, ao adiamento e ao cercear de projetos de vida. E neste combate, e que tivemos e recentemente bem temos notado aquilo que é a direita no poder, neste combate a JTS teve sempre o lado certo. Travou com dedicação e empenho todas as batalhas eleitorais do Partido Socialista, assumindo inclusivamente a linha da frente em cruciais combates políticos, como nas recentes eleições presidenciais de 2011. Num combate, num confronto marcadamente ideológico, a JTS foi viamente a defender os serviços públicos, a afirmar o primado da política sobre a economia e a afirmar a justiça social. E como era importante, e tu ainda já que hoje aqui foi referido, nós termos hoje um Presidente da República, à altura das circunstâncias, um Presidente da República que fosse um verdadeiro aliado do povo. E a JTS destacou-se não só pela presença massiva em campanha, mas também pela apresentação de ideias concretas em áreas como a educação, a qualificação, o emprego, a cidadania, a energia, o ambiente e a igualdade. E tudo sobre a liderança, e não me canso de destacar, de o Pedro Alves, e tenho aqui também de dizer e destacar as constantes presenças no terreno, as constantes idas a Vila Real, as semanas federativas, os 308 concelhos efetuados. Penso que realmente é uma marca nesta juventude, é uma marca na estrutura, e para a Vila Real e em nome de Transmontanos, agradecer-te mais uma vez a tua atividade. Um verdadeiro exemplo, Pedro Alves. Passará o testemunho neste Congresso para o João Torres, e será aqui levantar-se-ão questões muito difíceis. Que papel na Europa, que futuro para o Euro, como criar emprego, como combater a imigração. A juventude socialista não se pode conformar em termos um país destruído dentro de pouco tempo por esta direita ultraliberal, termos um país demograficamente envelhecido, termos um país pouco solidário, um país doente. Não nos podemos conformar com um país que, à medida que nos vamos afastando do litoral em direção ao interior, a grande maioria dos indicadores de riqueza e de qualidade de vida se vão diminuindo progressivamente. Uma nação onde o local de nascimento e o meio onde se vive condicionem indelevelmente toda uma vida futura. Tenho a certeza, e este Congresso não deixará de o demonstrar, que a JTS continuará a estar na linha da frente a construir um Portugal, um melhor Portugal, um Portugal com futuro. Na hora da saída da JTS, este também é o meu último Congresso da Juventude Socialista, não que posso deixar, e fica o meu agradecimento a toda a estrutura e o orgulho de proteger uma organização que soube sempre estar à altura do seu tempo permanentemente progressista e intransigente na defesa do humanismo, da solidariedade e da igualdade de oportunidades. Viva a JTS, camaradas, e viva Portugal! Muito obrigado.